Não, tá trabalhando aqui de garçom Cara, o bicho, como o ondo gira Esse cara tava tirando a maior onda uns meses atrás de empresário mega bem sucedido E não aproveitou quando tava rico pra terminar a quinta série Que que é isso? Aí eu não vou embora sem tirar uma da cara dele Não, o cara tá mal Não, ninguém é de colégio, nunca dele Não vai humilhar, não vem Garçom, garçom Pois não Ah, meu Ah, eu não acredito, os caras tão aqui Ô, cara, burro, desculpa Como isso, você passando pano na mesa ali Não, nem por ruim, não Mas essa coisa de relação higiene, cliente Pra sua gerência não pegar no seu pé Desculpa, gente, e aí, tão satisfeito? Não, a comida tava ótima, né Mas o atendimento não deixou a desejar É mesmo? A gente tá tentando pagar essa conta aqui Eu tenho tempo, eu chamo o garçom e tal e nada Ô, desculpa, gente Calma Cara, pelo amor de Deus, a gente não vai falar nada pra gerência Nem que a mesa tava suja É, tudo engordurado Desculpa mesmo, a gente, desculpa mesmo É, eu atrasei ali na troca de garçom Cês aceitam o cafezinho quando pedindo desculpa? A gente aceita, mas só se você contar pra gente Como é que o empresário que tinha uma usina eólica Tá aqui, né? Pois é, cara Fazia muito tempo que eu queria investir aí no ramo da alimentação Aí pintou essa oportunidade Comprei esse restaurante É Esse restaurante aqui, ele é seu Então, é Por que você tá vestido de garçom? Ah, é fundamental eu entender como a engrenagem funciona, né, cara Porque o garçom é meu vendedor da linha de frente E aí